Aplausos Boa noite, irmãos, que o Pai seja convosco, amém? Aplausos Quero agradecer a você por estar aqui nesta noite Que Deus possa, de maneira poderosa Encher o meu coração de alegria, de paz A muitos que hoje aqui estão, a gente já não vê algum tempo E a gente hoje muita alegria novamente estar com vocês E eu creio que Deus vai cantar a gente poderosa nesta noite, amém? Então, gostaria que você ficasse em pé, caso você possa Você abriu a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos O capítulo de dia número 12 Quero compartilhar com vocês, não, o que Deus colocou no meu coração Para a noite de hoje, a noite de Santa Ceia Eu quero falar sobre prisões que caem ou se abrem Hoje, a noite de Ceia, nós entendemos que A unção e morte de Jesus Foi para nos pôr em liberdade Então, eu sou livre, você é livre Porque Cristo nos libertou E não existe prisões que possam segurar Aquele a quem Cristo libertou Libertou, cuidou Dentro desse contexto, desse contexto Nós vamos ver que durante algum tempo O seu servo, o apóstolo Pedro O seu servo, o Senhor, teve por um período Preso em cadeias Mas Deus eliminou o seu anjo E o libertou Essas cadeias Eu creio que o mesmo Deus Que libertou o Pedro É o mesmo Deus que nós servimos É o Deus que nos chamou Para viver em liberdade O Deus que nos chamou Para viver livres Longe de qualquer prisão Ou cadeias Que possam tentar nos prender Amém? O texto vai dizer o seguinte No capítulo 12 do livro de Atos Diz E por aquele tempo Pedro O Herodes Estendeu as mãos sobre alguns da igreja Para os maltratar E matou a espada Pedro Irmão de João E vendo que isso agradaram os judeus Continuou mandando prender também a Pedro E era dia dos paisagens E havendo prendido O encerrou na prisão Entregando a quatro Quaternos de soldados Para que o guardasse Querendo apresentá-lo Depois da Páscoa Pedro Pois era guardado Na prisão Mas A igreja fazia Contínua oração Por ele A Deus E quando o Herodes Estava para fazer Nesta mesma noite Comparecer Estava Pedro Dormindo Entre dois soldados Ligado com duas cadeias E os guardas Diante da porta Guardavam a prisão Verso 7 E eis que sobreveio O anjo do Senhor E esplandeceu A luz Na prisão E tocando A Pedro Na ilharga O despertou Dizendo Levanta-te Depressa E caíram-lhe das mãos As cadeias E disse-lhe o anjo Singe E ata as alvacas E ele assim o fez E disse mais Lança as costas Tua capa E segue-me E saindo O seguia E não sabia Que era leal O que estava Sendo feito Pelo anjo Mas cuidava Que via Alguma Visão Querido Deus E eterno Pai Estamos diante Da Tua palavra E eu te peço Senhor Fala conosco Na autoridade No nome De Jesus Diga glória a Deus Diga graças a Deus Você pode tomar o acento Amém Como eu disse O tema da mensagem É Prisões que caem Ou Que se abrem Pelo poder de Deus Eu creio Que Deus Nessa noite Quer libertar-nos De algumas Prisões Ou cadeias Ou situações Que o inimigo Muitas das vezes Tentou Lançar Sobre nossas vidas Jesus A Bíblia diz Lá No livro de Isaías Capítulo 61 Verso 1 Que o Senhor Foi ungido Para pôr Em liberdade Os cativos Amém Então Jesus Foi ungido Para nos pôr Em liberdade Eu e você Precisamos Viver Esta liberdade Garantida Por Cristo Na cruz Ele foi ungido Morto E ressuscitou Para que eu E você Pudéssemos Ser livres Nós sabemos Que o inimigo Ele tenta Nos aprisionar Em muitas Situações E essas situações Muitas das vezes Nos toma Em cadeias Que nos prende Que nos amarram As nossas vidas E nos impede De viver A plenitude O projeto As propostas De Deus Para as nossas vidas Deus quer Nos tornar Livres Amém Aleluia O Todo Poderoso Eu creio Que o poder Da sua palavra Aqui pregada Vai nos dar A chave Ou a orientação Necessária Para que sejamos Livres Diga Aleluia Muitas das vezes Nós não percebemos Irmãos Mas estamos Privados De algum tipo De liberdade Satanás Solateiramente Ele vem Trazendo Algum tipo De prisão Talvez De repente Uma tristeza Bate no teu coração E você é privado De viver A alegria A alegria Do Senhor Pois a Bíblia diz Que a alegria Do Senhor Ela é a nossa força Que nos faz Fortes Que nos faz Vibrantes E quando a gente Perde a alegria A gente perde O brilho da face Né Quando a gente Perde a alegria Né Nós Muitas das vezes Só rapidamente Vamos Sendo encarcerados Pelo inimigo Então o inimigo Quer roubar A tua alegria Se ele conseguir Ele te colocou Numa determinada Prisão Pois ele está De privado De viver A alegria De Deus Amém Então vamos Ter algumas prisões A gente podia colocar É a alegria De adorar O Senhor Muitas das vezes Muitos Perdem o prazer De adorar O Senhor É um tipo De prisão Ela não Acho que não foi Ela não consegue Adorar o Senhor Ela não consegue Expressar A gratidão A Deus Elas pensam Avançada Elas não conseguem Enxergar O que faz Com que ela veja Problemas 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 E ela não consegue Ver Aquilo que Deus Está realizando Em sua vida Então Por isso Ela não consegue Adorar É um tipo De prisão Que muitas das vezes Né O inimigo Nos encarcer Algumas pessoas A Bíblia diz Que Deus Alguou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho Para que Todo aquele Que nele Não pereça Mas tenha A vida eterna Isso é salvação Muitas pessoas Não conseguem Enxergar Esse plano De retenção Essa proposta Linda de Deus De salvação Para as nossas vidas Porque o inimigo A encarcerou Dizendo que não tem Mais jeito Que a vida É assim mesmo E ela não consegue Enxergar Esse plano De retenção Vida por meio De Cristo E ela Vive encarcerada Né Vivendo As condições Impostas Pelo inimigo E não consegue Receber Essa salvação E tornar-se Uma pessoa Livre Em Cristo Quando estão Livres em Cristo Nessa noite Que podem aplaudir Ao Senhor Para levantar A gente E salva A Ele Você livre As cadeias As trevas E você recebeu Uma grande salvação Para a gente Outras pessoas Encorrem em situações Sorradeiras Impedindo ela De prosperar Mas vive Uma total miseria Às vezes cercada De recursos Mas vive Numa miséria Não consegue Às vezes Nem desfrutar Daquilo Que ela tem Daquilo que Muitas das vezes Trabalhou Grandeou Durante toda A sua vida O inimigo É encarcela Numa prisão De enfermidade Numa prisão De crise Familiar Então Aquela prosperidade Aqueles recursos Adquiridos Ao longo da vida Aquilo passa Não ter valor Porque ela está vivendo Uma prisão Imposta Pelo inimigo Então nós vamos Ficar muito atento A Bíblia diz Se o filho Pode libertar Verdadeiramente Seria de Deus Agora Essa verdadeira A cação Vida pelo filho De Deus Jesus Então aplauda a ele Pois Ele Então acende As prisões Impostas Só aquele O mesmo Inmigo Sobre Sua vida Como as prisões Nós vimos na Bíblia Que são aquelas Da inveja Aquela inveja Que veio sobre A vida de José Quando Os seus irmãos O venderam Para Os mercadores Porque o pai Havia feito Uma toca Colorida Algo especial Para ele E aquilo Provocou Inveja Na vida Dos irmãos De José E eles Com essa inveja Lançaram A mão De José Jogaram Numa Cisterna Intentaram Mataram Para uma intervenção De um outro irmão Eles não tiraram A vida de José Mas isso já era Plano de Deus Às vezes Algumas prisões Cadeias Retenções Em nossas vidas São situações Que mais lá na frente Vai manifestar O poder de Deus Nas nossas vidas Pois a palavra De Deus Diz que todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam A Deus Que amam Segundo a sua vontade Então que você possa Independente do momento Que você esteja vivendo Passando Mesmo com essa pandemia A gente soube Recentemente Com um amigo Depois disso A gente tirou A vida Ficou deprimido Com toda essa situação E o inimigo Trabalhou Aprisionou a mente Aprisionou A visão Dessa pessoa Impedindo a gente E pedindo ela de ver A passagem Dessa pandemia Ver a passagem De todos os momentos Difícil e ruim E não só você Eu Todo O mundo Está vivendo E nós precisamos Enxergar A luz De Deus Porque a luz Vai brilhar Nas trevas A palavra de Deus Diz que a luz Brilhou Quando o antideus Chegou Naquele lugar Naquela situação De prisão De cadeia A luz Se manifestou Então o que nós Podemos enxergar E essa pessoa Não conseguiu Visualizar Essa luz Ficou presa Naquela condição Imposta pelo inimigo Tentando a manter Presa E chegou O ponto De tirar Sua própria Vida Então Meus irmãos Deus Ele age De maneira tremenda Em nossas vidas Existem algumas prisões Que a gente sabe Que é Por questão De desobediência Foi o caso De João Desobedeceu Foi parar lá No ventre Do peixe No momento profundo Pela desobediência No caso De Pedro Não Também temos Outro tipo De prisão Foi aquela Que jogaram Daniel Na cova Dos leões Por inveja Ele servia A Deus Com fé Porque Ele guardava Os mandamentos De Deus Sabe que Às vezes Por você Guardar Os mandamentos De Deus Por você Ser fiel Obediente Por você Ser um membro Do corpo de Cristo Um dizimista Dentro da igreja Às vezes O inimigo Se levanta Tentando Te aprisionar Tentando De alguma maneira Lançar a mão De você E te jogar Numa cadeia Num lugar De morte Num lugar De destruição Mas Deus Sempre vai Intervir De maneira Sobrenatural Nas nossas vidas Você pode dizer Glória a Deus Então hoje Não importa Qual o tipo De prisão Seja aquela Mais simples Seja uma Infermidade Um problema Seja uma Crítica financeira Momentânea Seja um problema Na família Seja o foco Na situação Seja uma Ameaça De morte Seja uma Inveja Contra a tua Vida Contra a tua Família Contra Talvez uma Posição Dada por Deus Permitida por Deus Na tua vida Deus O que Deus Vai nos libertar Vai ser de maneira Milagrosa Amém Você que está Me ouvindo Eu quero declarar Que a maneira Que Deus Vai agir Na sua vida Nessa situação Vai ser de maneira Milagrosa De maneira Sobrenatural Aleluia Glória a Deus A palavra de Deus Conta-nos aqui Conforme nós Demos Nesta história Que a herói Manda Prender Alguns da igreja Com a intenção De maltratar Então meu irmão Essas situações Que o diabo Muitas das vezes Vem contra as Tantas vidas Tentando nos aprisionar Ela só tem um objetivo Maltratar você Amigo Que é maltratar você Com essas prisões Com essas investidas Com essas cadeias Escasas Que as vezes Ele tenta nos lançar Ele quer nos maltratar Mas Deus Veio Para que você Tenha vida E até ganha abundância Dez Dez Não permissamos temer Que o diabo Vem para matar Ou vai destruir Mas Jesus veio Para que tu tenhas vida Para morrer Ele foi ungido Ele foi morto E ressuscitou Para que nós Nós somos livres Eu sou livre Você é livre Então a Bíblia nos conta Que heróis Viu que Dentro da situação Ele manda Matar João Ali No contexto da história E diz que isso Armando É João Não Tiago É espada Irmão João E isso Agradava Os judeus Esse tipo De ação Contra a igreja Contra a família Contra a vida O diabo Ele se agrada Ele se alimenta De graça Da dor Da miséria Da doença Da tristeza Na vida Na vida das pessoas E essas condições Que nós Sub-humanas Que o diabo Queremos manter Dativo Nós não podemos Aceitar Vem também Entendeu? Diga-me Eu não posso Aceitar Nenhum Tipo de cadeia Imposta pelo diabo Porque Cristo Quer que eu Seja livre Eu não posso Aceitar Nenhum Tipo De Cadeias Então A Bíblia vai Nos contar Que É Que A Os judeus Se agradaram Com A morte De Tiago E aí O que ele faz Ele pega A cabeça Na igreja Pedro E prende Uma intenção Após passar A Páscoa Ele tirar A vida De Pedro Mas A palavra De Deus Diz Que por mais Que os planos De Satanás Sejam de morte De destruição De dor De sofrimento Deus tem Um plano De vida Aleluia Deus tem Um plano De vida Para a igreja Deus tem Um plano De vida Para o mundo Deus tem Um plano De vida Para as nações E já Olha a situação Irmãos Pedro já havia Sido preso Lá em Capítulo 5 Né E a gente Lá no versículo Né Que vai Capítulo 5 Tem um momento Que Pedro Diz assim Mais importa Agradar A Deus Do que os homens Eles queriam Que eles se calassem Parassem De falar Do Senhor De testemunhar Daquilo que ele faz Do poder libertador Que ele Emana Por meio Da cruz Da vida livre Que Cristo Nos proporciona Então Aquela Diz que aquele povo Queria parar Prender Pedro E Pedro Estava de novo Uma pessoa Que já foi presa Duas vezes É considerada Um fugitivo Alguém perigoso Da sociedade Então o inimigo Queria fazer Com que Pedro Consigui isso Como uma pessoa Perigosa Nociva A sociedade Mas Pedro Era um portador Das boas Novas De Cristo Olha como o diabo Quer E me E se Pedro Recebe Essa Essa carga Essa visão Imposta Pelo inimigo Por meio Das pessoas Sobre ele Ele não seria Uma arma Poderosa Nas mãos de Deus Existem muitos cristãos Que estão sendo Paralizados Neutralizados Porque estão aceitando A imagem Imposta pelo mundo E pelo inferno Sobre a sua vida Uma imagem negativa Não aquela Real Aquela Original A do Éden Que você E eu Todo homem Foi criado Para louvor E para a glória De Deus E Satanás Quer Vender uma imagem Negativa Pedro Não assumiu Essa imagem Pedro Não comprou Essa visão Das pessoas A ser acadêmico Como alguém Marginalizado Como alguém Fora dos conceitos E padrões Da sociedade Porque ele tinha A visão de Deus Na sua vida Fique com a visão De Deus Fique com a liberdade De Deus Fique com a imagem Que Deus tem Para você Como cristão Como alguém De Deus Então Ele foi Alguém Bem perigoso Foi tido Como alguém Perigoso No quartelo De soldados Seis soldados Para guardar Um homem Esse homem É bem perigoso Não é verdade Olha aí E colocaram Em vários níveis De cadeiras Cada Cenas Aí tinha dois soldados Mais dois Mais dois E a Bíblia nos narrou Conforme nós Lemos Que junto De Pedro Ele estava preso Entre dois Soldados Para que tudo isso Lemos Para que tudo isso Satanás Mas quando ele Tenta aprisionar Mesmo sorrateiramente Um ser humano Uma pessoa Que foi criada Em mais Semelhante de Deus Ele quer prender Com bastante Fúria Prender O ponto É sentir Incapaz De se libertar De essas cadeiras Não importa Se o inimigo Por algum tempo Conseguiu trabalhar Sua mente Seu coração A sua vida De você achar Que não pode se libertar Da situação Que você está vivendo Desse momento Que você está Passando Acredite Existe um Deus Que está Enquilando Os seus anjos Existe um Deus Que está cuidando De você Existe um Deus Que está trabalhando Para te pôr Liberdade Pega os olhos E consiga enxergar A liberdade Proposta Pelo Senhor No meio Dessa palavra Então A Bíblia Estava ali Bem cercado Porque o inimigo Quer nos cercar Muito bem Irmãos Dentro das prisões Que ele vai gerar Ou vai procurar Gerar em nossas vidas Para acharmos Que não podemos Nos libertar Mas eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Amados Assim como o Pedro Foi liberto Daquelas cadeiras Deus hoje Pode nos libertar De todo tipo De cadeira Imposta por Satanás Deus pode nos libertar Que acredita Que acredita bem Amém Que acredita bem Amém Que acredita bem Amém Entre irmãos Amém É descansando É descansando A sombra Do altíssimo Descansando A sombra Do altíssimo Vocês estão A ver Ali atrás Amém Descansando A sombra Do altíssimo Então Entendemos Que eu e você Podemos Descansar A sombra Do altíssimo Amém Sabe o que ele nos relata Que enquanto Aquele Alvorou Sua via Lá fora Enquanto A menina Cadê o diabo Tentava Prender Tramar Segurar Não tratar Matar Pedro Sabe o que acontecia Pedro Não estava Em quieto Ansioso Desesperado Desanimado Mas Pedro Sabe o que ele estava Dormindo Diga comigo Dormindo Né não Aquele Sono Dos inconsequentes Não Ele estava dormindo O sono Do justo E aí Ele confia no Senhor Ele descansava Porque Naquela Mesma noite Quando amanhecesse A Bíblia nos relatou Que o Pedro Seria Entregue Para ser morto O que ele podia fazer O que ele faríamos Nós Se soubesse Que só teríamos Algumas horas De vida Humanamente Falando Será que De uma morte Talvez cruel Que é A experiência Passada Era que Tiago Imão de João Tinha cortado Lhe a cabeça E isso Ficou Mais Muito Fez Muita felicidade Para os judeus Imagina Se Se Aquela morte Cruel Arrancou a cabeça A espada Trouxe alegria A morte Pedro Estava sendo preparada Ao Um pouco Requite de crueldade Um pouco maior Vocês entendem isso? E Pedro Estava fazendo o que? Um Descançando Confiante Mas não importa Que tipo de ataque Possamos estar sofrendo Em nossa casa Em nossa vida Em nossa família Descansa em Deus Há um lugar Seguro Que você pode Descansar É debaixo Das asas Debaixo Das promessas Debaixo Da palavra Desse Deus Aleluia E algo que eu aprendo Dentro desse texto Irmãos Algo muito forte Contundente Que quando Pedro Estava preso Enquanto Satanás Mais que nada Tirar a sua vida A igreja Inquecedia Incessantemente Pela vida De Pedro Olha aí o contexto A igreja aparece A igreja intercedia Os santos se reuniam E oravam E clamavam A gente tem aqui O caderno de oração Está aí sobre essa arca Onde todos Nossos cultos Nós oramos Clamamos Intercedemos Por família E nós temos visto Deus agir De maneira Sobrenatural De maneira Milagrosa Como realizou Naqueles dias Na vida De Pedro Aleluia Aonde Aonde há oração Não tem Cadeias Que pressões Que possam Segurar alguém Segurar uma família Segurar uma nação Segurar um povo Não existe Cadeias Aonde existe Um povo Que ora Que clama Que busca A presença De Deus No livro de Isaías Capítulo 59 Versículo 1 Diz que a mão Do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar E nem o seu ouvido Fechado Para que não possa ouvir Então quando a igreja Se reúne para Para que Cadeias Trilhões Sejam quebradas Seja da nação Seja do Estado Seja do mundo Seja do governo Seja da sua família Essa igreja Não tem poder Glória a Deus Essa igreja Está investida De autoridade Aleluia E conhecereis A verdade João 8 32 E a verdade Vos libertará Aleluia Glória a Deus Comvado Seja do nome Do Senhor Nós precisamos Ser esse canal Esse instrumento Para pôr em liberdade Os cativos Irmãos Por meio da oração Por meio da autoridade Recebida E dentro desse contexto Aqui nós vemos Que o anjo Dá algumas ordens A Pedro Eu queria Aqui também Dentro dessa mensagem Esplanar Um pouco dessas ordens Que o anjo dá A Pedro Amém Diga aleluia Diga glória a Deus Glória a Deus Diga louvado Seja do nome do Senhor Glória a Deus Seja do nome do Senhor Aplauda Jesus Ele se manifestou Com os prontos Liberdade Aleluia Amém E o anjo Chega O papel Acorda Ele Está dormindo Lembra Ele estava dormindo Descansando E o anjo Acorda E diz assim Pedro Levanta depressa Diga comigo Levanta depressa Levanta depressa Amém Existem situações Que ele viu Que é nos colocados Prisões Cadês Como eu disse Não é vontade de Deus Que você esteja preso Em qualquer situação Tem pessoas Que elas não só estão Estão em casa Mas estão presos Amém Então o tempo De passar Com a nossa família A gente rever conceito A gente valorizar Coisas Que com essa vida corrida Com esse tempo Voando Nessa coerinha Da vida Coerinha Das posses De quem tem mais Uma concorrência Uma competição Gratuita Que muitas vezes existe No mundo Entre as pessoas Entre os governos Entre as famílias E isso às vezes acontece Até no meio da igreja Em que Há Algumas igrejas Né Alguns Alguns líderes Ou Membros de igreja Se sentem Né A minha igreja é melhor Aquela coisa toda Né E uma concorrência Uma competição Então estar em casa É um tempo Da gente relaxar É um tempo Da gente rever conceito É um tempo Da gente valorizar Coisas que estavam Sendo desprezadas Coisas que eram importantes Não são Não é prisão Então para muitos O livro tem que colocar Que está em casa Nessa quarentena Que está em família É uma prisão Uma cadeia É algo terrível É algo difícil De conviver E nós precisamos Entender Irmãos Que Deus Nos chamou Para ser livre Em casa Nós não estamos Em cadeias Nós estamos livres Então nós precisamos De libertar Dessa ideia Que ele não tenta Implantar Sobreteramente Na nossa vida E o anjo Chega Que a gente levanta Depressa Então é eu Que decido Me levantar Diante Das situações Que o inimigo Trabalha na minha mente Impõe Para mim Para que eu possa Comprar essa ideia Lembra que eu disse Pedro não comprou a ideia Que ele vivia A margem da sociedade Ao ponto de ser guardado Por 16 homens Como alguém perigoso E 16 homens Não foi O suficiente Para prender Pedro Na convicção De Heróis Ele colocou Cadeias Portas E Colocou também Algemas Em suas mãos Em seus pés Tentando Tentando Manteiga ali Lembra que o diabo Vai tentar Nos manter ali Presos Cativos Subjugados Mas Deus Se manifestou Para que fosse Ele veio Para quebrar Cadeias Ele veio Para abrir Prisões E nos pôr Em liberdade Então eu preciso Que decidi Me levantar Não ter pressa De qualquer situação Que as vezes Eu me senti Dominado Preso Aprisionado Eu Estar Muitas das vezes Cativo Então eu preciso Me levantar Rápido Da situação E é eu Quem me sinto Ele podia Continuar Dormindo Prostrado Mas ele obedece O anjo Então o anjo De Deus Nessa noite Por meio Desta palavra Está falando Levanta Desta situação Levanta Deste medo Levanta Dessas vozes Que ecoam No teu ouvido Que muitas vezes Tira tua vida Vozes Quando as vezes Recoam E dizem assim Não tem futuro Para você Não tem futuro Não tem futuro E meu querido Fique salto Deus Olhe para as coisas Que não São boas Olhe para a cruz Olhe para as possibilidades Olhe para o plano lindo Que Deus Que Deus Para a tua vida Para a tua família Não tome decisões Que amanhã Não possa reverter Tome hoje Uma decisão De levantar-se Diante Dessa situação Diante Deste momento Diante Dessas dores E se levante Em nome de Jesus Aleluia Então é eu Quem me sinto Hoje Me levantar E o anjo Dá uma segunda ordem A pedra Diz assim Veste-se Esse vestido Representa A amadura de Deus Efésios 6 Diz que nós Temos que revestir De toda a amadura De Deus Para que possamos Enfrentar o dia mal Muitas pessoas Por não estar revestidas